Agora, meu irmão, você tem 26 anos, né? 26. Com 24 anos de carreira? Que isso! Começou com dois anos de idade? Que isso! Cara, eu fiz Terra Nostra. Eu fiz os dois últimos capítulos de Terra Nostra. Como assim, mano? Quando tinha dois anos de idade, foi. E aí... Você era o filho da La Polarozio? Da Polarozio com o Thiago Lacerda, mano. Você era o filho deles? Do Thiago Lacerda! Que isso? O Thiago Lacerda da Polarozio! Que casal bonito. Tinha que ser tu mesmo, filho. Criança bonita pra caramba. Já foi protagonista. Protagonista de fuso e... Responsabilidade. Responsabilidade, mano. Gravação todo dia. Dorme ali no carro na Portaria 3 mesmo. Na Portaria 3. É isso, né, meu irmão? Não, é... Cara, não vou falar que é isso, porque a galera vai achar que é isso, mas é basicamente isso. É basicamente isso. Porque, cara, é de segunda a sábado, ali 11, 12 horas por dia. Toma! E eu já comecei... Ó, eu faço aniversário 4 de maio. Quando eu fiz 18 anos na Globo, eu falava assim, ó, você tá aprovado. Bom, protagonista de malhação. No dia do seu aniversário é esse presente. No dia do meu aniversário. 4 de maio. Juntinho! 2015. 2015. Aí, cara, dali minha vida mudou, mas aí esse ritmo de gravação sempre foi muito comum pra mim. Você tem facilidade de chorar em cena? Você traz uma coisa pro teu coração? Você... Qual que tu tem uma técnica pra chorar? Aí imagina, cristalzinho, pô. Aqui. Pô, tô aqui já foi, papai, ó. Pô, mais ou menos. Cara, eu vou te falar, eu... Difícil falar, hein, mano? Olha aqui. Sabe por quê? Porque às vezes eu fico... Eu tipo assim, mano, eu te vi... Te vi no teatro, no Barra Esquerra, lembrando. E aí agora eu tô no mesmo palco que você, assim, eu fico pensando que Deus é muito bom. E aí eu fico vendo essa plateia maravilhosa, assim, eu sei... O Galchão! Nicolai! Amei! Dança dos Famosos. Você dançou muito. Isso pra mim é impossível. Porque eu tenho a mesma dança. A minha dança é essa. Pra qualquer ritmo que toque, eu tô aqui, ó. Não é difícil não, dá pra conquistar pessoas fazendo isso. Eu conheci minha esposa, assim, eu tava olhando pra ela, olhando pra mim. Aí ela, quer ajuda? Eu falei, ué, por quê? Ué, 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 ué. Aí eu me dava um coceiro na bunda. Galchão! Eu, eu... Eu não sabia o que era... Esquerda, direita... Não mete essa. Não sa... Pô, eu não sabia. Estamos conversando na honestidade aqui. Tô falando pra você, eu não sabia. Não, e aí... Pô, eu acho que eu... Eu mantinha muito... Carisma! Carisma tem uma coisa aí que ganha, tá? E aí... Não, e aí eu... Eu aprendi muito isso. Carisma tem um negócio. De finalização de movimentão. Fazer uma coisa... Sim. O tronco inteiro parado, mas faz assim, ó. Ih! É outra entrega, né? E aí, pô... Tá fazendo uma merda, mas terminar assim, tá aqui. Tá assim, ó. Caramba, pode crer, pode crer. Jun! Cotovelada. Cotovelada na parceira. Boa! Boa, na cara dela. Ai, mas vou levar isso pra vida, moleque. Tropeçar. Tropeçou sem graça. Caiu? Não. Tchau. Tchau.